Você que está aí, gosta de um garimpo? Pois eu amo um garimpo para minha casa. E sempre que eu posso, eu vou na Magnolia Remobília para fazer os meus garimpos. Quando eu não posso ir para uma loja física, eu entro no Insta da Magnolia Remobília, que tem todas as novidades, todos os dias, e funciona quase como um catálogo. Eu adoro a Magnolia Remobília, porque lá eu encontro peças únicas, peças super diferentes, com uma curadoria incrível e que vão dar personalidade para a minha casa. Eu tenho muitas peças da Magnolia Remobília e aquilo que eu quero, mas que não tem na loja, é só ligar para o Rodrigo, que ele vai atrás e consegue para nós. A Magnolia Remobília fica na 24 de outubro, numa galeria muito antiga, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita, número 1.600, entrando na galeria, é a terceira loja. A gente espera vocês lá na Magnolia, ou então no Insta da Magnolia. E se você tiver alguma coisa para vender, o Rodrigo também compra. Magnolia Remobília. Dá muita personalidade para a nossa casa. Dá muita personalidade para a nossa casa.